O Flamengo não só virou o jogo no Rio, como também bolou o campeonato carioca. 2 a 1 no Botafogo. O Botafogo fez 1 a 0. Depois de muita batalha, Renato recebeu a bola rolando de Marcelo e acertou um belo chute cruzado. Botafogo 1 a 0. Líder invicto, o Botafogo procurou prender o jogo. O Flamengo, que precisava ganhar, partiu para cima e empatou com esta cabeçada fácil de Cláudio Adão. 1 a 1. O desempate veio aos 46 minutos do segundo tempo. O Botafogo saiu mal. Flamengo recuperou. Adílio bateu forte. O Birajara espalmou para o lado. E Cláudio Adão entrou para marcar e botar Vasco e o próprio Flamengo de novo no páreo do segundo turno. E Cláudio Adão entrou para marcar e botar Vasco e o próprio Flamengo de novo no páreo do segundo turno. E Cláudio Adão entrou para marcar e botar Vasco e o próprio Flamengo de novo no páreo do segundo turno.